E é de dar água na boca, imagina a Sweet Point está há 18 anos no mercado, gente, eles trabalham com uma rede muito grande de supermercados, aí famosos, compram aqui da Sweet Point. Então você sabe que tem a qualidade, a higiene que é necessário na hora de confeccionar um alimento pra você confeccionar um bolo, fazer todo esse trabalho, todo esse desenho, tudo isso aí pra você. Agora você vai fazer aniversário, você tem uma lanchonete, você tem uma cafeteria, ou até vai fazer aniversário e vai dar uma recepção, uma festa na sua casa e gostaria de ter esse bolo gostoso, saboroso, muito bem recheado, você vai encontrar aqui na Sweet Point. E olha o preço deles, este bolo aí que nós estamos mostrando pra você, olha o tamanho, todos tem mais de um quilo, sai R$10 a unidade, não é por peso não, dejeitinho que você tá vendo R$10, tem torta, torta de morango, torta de limão, cheesecake você tem também, torta de maracujá, tem bolo de coco, tem bolo aqui pra você escolher, chocolate, tudo bonitinho pra você, R$10 a unidade. E comprando 10 bolos, você ganha um de presente, olha só, e é fácil de comprar 10, né? Que é muito gostoso, a gente come mesmo. Agora se você quiser maiorzinho aqui, como esse aqui, por exemplo, mais de 3 quilos, você paga R$30, e você comprando mais de 10 unidades, ele entrega pra você. De segunda a sexta, das 7h às 19h, sábado das 7h às 16h, na rua General Flores, 178, Bom Retiro. Telefone 3337-3563 e 223-1181-Sweet Point, que delícia, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.